Bem-vindo! Léo, obrigado por ouvir sua leitura de 17 de dezembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, então se inscreva no canal, para não perder nada. Cuidado com suas palavras esta manhã, querido Leão, enquanto a lua de Libra se aproxima de Vênus. Essa troca celestial pode fazer com que você pareça crítico ou condescendente, mesmo que seu coração esteja no lugar certo. Estresse e uma extensa lista de tarefas também podem deixá-lo tenso, embora não seja útil descarregar seu estresse nos outros. Incline-se para o seu lado espiritual se começar a se sentir sobrecarregado ou ansioso quando Luna enfrentar Kiron no meio da manhã. Uma vibração dispersa tomará conta esta noite, quando a lua se alinhar com Mercúrio, tornando-se um bom momento para se organizar. Você estabeleceu um padrão muito alto para si mesmo e se esforçará cada vez mais para alcançá-lo. Será difícil atingir seu objetivo e isso pode levar a uma sensação de decepção. Você precisa perceber suas próprias capacidades antes de definir seus objetivos. O momento não é bom para tomar nenhuma decisão importante. A lua continua sua jornada através de Virgem e do setor de seu mapa que rege a segurança financeira. Querido leão, compartilhando uma doce troca com o revolucionário Urano. Esse clima cósmico pode trazer novas possibilidades de ganhos, portanto, fique atento a essas oportunidades. Enquanto isso, Mercúrio se conecta com os nodos do destino, pedindo que você se concentre no futuro, principalmente quando se trata de seus objetivos profissionais. Uma vibração nebulosa tomará conta mais tarde esta noite, quando Luna enfrentar Netuno, e a tensão poderá surgir se você e seu parceiro não estiverem na mesma página em relação a questões monetárias. Você é o centro de tudo hoje, pelo menos no que diz respeito a você. No entanto, tente não dar muita importância à sua última grande vitória, porque as pessoas estão procurando por egomania. Com o trânsito Mercúrio-Urano de hoje, você pode estar inventando novos métodos para alcançar seus objetivos, querido leão, principalmente relacionados ao seu trabalho, hábitos, tarefas, saúde e vida diária. Explorar mentalmente suas opções pode ser muito útil. Você pode ver um caminho a seguir e certamente tem um olho aguçado para fazer progressos e melhorias. Ideias ou notícias podem alimentar seu otimismo sobre questões de saúde ou trabalho, talvez inspirando você a aprimorar suas habilidades. Este trânsito traz luz e energia esperançosa. Se você puder encontrar maneiras de manter as coisas frescas e não lotineiras, desfrutará de sentimentos mais fortes de liberdade e otimismo. Não desista de um enigma que continue iludindo você, leão, especialmente se envolver seus sonhos profissionais mais importantes. Os céus de sábado apresentam um alinhamento raro e inventivo do mercúrio cerebral e do pioneiro urano. Este é um convite e praticamente um mandato. Para ignorar tudo o que é testado e comprovado, e pensar fora da caixa. Se você ainda está preso, dê um passeio, olhe para coisas que você nunca percebe, converse com pessoas com quem você raramente interage. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Algo dito hoje pode lhe dar uma nova perspectiva em sua carreira, Léo. Como Mercúrio em Capricórnio faz trígono com Urano Retrógrado em Touro, você pode sentir que as coisas estão mudando de forma tanguível e profissional em sua vida profissional. Dado esse redirecionamento em sua vida profissional, pode valer a pena ficar por dentro de qualquer conversa sobre isso. Seja aberto, direto e honesto sobre o que você precisa para se sentir confortável em sua carreira. Também pode valer a pena abordar quaisquer alterações que você deseja fazer para que seus colegas saibam no que você deseja se concentrar. Hoje, as energias lunárias o encorajam a pensar em novas maneiras de administrar suas finanças e ganhar mais dinheiro, Léo. Você pode estar se sentindo um pouco esgotado com os problemas recentes e, às vezes, experimentando um pouco de pânico. Mas não tema, Léo, porque as coisas vão melhorar e é realmente apenas uma questão de garantir que você permaneça focado, fundamentado e realista. Quanto mais você aceitar o aspecto realista de tudo, mais fácil será encontrar soluções. Portanto, comece a planejar e organizar hoje, pois coisas boas estão a caminho. Números da sorte Seus números da sorte para 17 de dezembro são 1, 4, 8, 12, 47, 39 Amor diário Os planetas nos céus acima estão dançando em um doce padrão hoje, Leão. Nosso planeta da mente, Mercúrio, e o planeta da surpresa, Urano, enviarão raios harmoniosos para frente e para trás em um lindo trígono. Isso garante que você possa fazer novos amigos ou até mesmo encontrar um novo interesse amoroso se estiver solteiro e procurando se misturar. Embora seja obviamente a temporada de inverno, isso pode ser em um evento ou reunião de férias. No entanto, pode ser um lugar tão simples quanto a loja de conveniência. Essa nova pessoa que chama sua atenção pode ser um pouco excêntrica, mas de todos os signos do zodíaco, você gosta de alguém com um pouco de brilho. Você está no clima de diversão e quer festejar muito. Seu parceiro está sempre pronto para elogiá-lo. Mas desta vez eles podem estar muito ocupados com o trabalho para lhe dar uma resposta indiferente. Este é o momento em que você deve ajudar seu parceiro em sua luta pela superioridade. E com o seu apoio eles poderão cruzar a reta final deixando todos para trás. Você pode ter visitas repentinas de pessoas que estariam procurando por seus valiosos conselhos. Eles podem confiar em você as verdades sobre suas vidas e ter plena fé em você que você vai guardar para si mesmo. Você pode ter que refletir profundamente para encontrar a solução certa para cada um deles. Você poderá dar sugestões frutíferas aos visitantes e será abençoado por eles em troca. Se você estiver envolvido em negócios, poderá acompanhar seu cônjuge na exploração de novas oportunidades de negócios que ofereçam crescimento e prosperidade. Se você já é uma personalidade comercial estabelecida, pode buscar as sugestões de sua amada na compra dos melhores materiais para a sua unidade de produção. No trabalho. Uma rara oportunidade de trabalho vai bater a sua porta hoje. A ideia pode parecer um tanto arriscada e nova para você, mas se você agir de acordo, poderá dar um novo rumo à sua carreira. É o momento certo para correr riscos e ir atrás do que você realmente quer fazer com sua vida, em vez de seguir o caminho seguro e estreito. A lua está em Libra e na sua terceira casa de comunicações hoje. Qual habilidoso você é em expressar seus pensamentos e ideias de forma clara? Se você sente que pode se dar ao luxo de aprimorar essa sua habilidade, este seria o momento perfeito para fazê-lo. A maneira como falamos e nos expressamos é como nos anunciar de certa forma. Você quer ter certeza de que está alinhado com quem você realmente é e com as habilidades que tem a oferecer. Saúde. Com um pouco de paciência e paciência, o dia pode ser muito produtivo para você. Mas ter essa paciência pode ser o maior desafio agora. O tempo parecerá lento e nada se moverá rápido o suficiente para se adequar ao seu humor. Mas se você tentar apressar o processo, pode atrapalhar completamente sua agenda. Tente começar o dia com alguns exercícios calmantes para controlar sua energia. Você pode buscar conhecimento hoje, leão, desejando novas formas de educação. Este é um excelente momento para expandir a mente e focar nas informações que deseja adquirir em sua vida. Equilibrar o chakra da coroa ajudará a sentir mais clareza mental e equilíbrio hoje. A ametista se conecta ao chakra da coroa e envia energia de cura nessa direção do corpo. Segure um pedaço de ametista no topo da cabeça, feche os olhos e respire profundamente para limpar a névoa mental. Embora muitas pessoas comam atum no almoço, o salmão enlatado é delicioso e saudável, pois contém magnésio, proteína, potássio, vitamina B12 e ácidos graxos ômega, 3. Coloque o salmão enlatado sobre o espinafre e cubra com seu vinagrete favorito hoje, Léo. Família e amigos. Você pode encontrar novos conhecidos ou amigos hoje. Isso o ajudará a entender o significado mais profundo do amor e o capacitará a diferenciar entre o amor superficial e o verdadeiro. Isso fará de você um juiz melhor para selecionar a pessoa certa para você. Seja legal com todos que passarem pelo seu caminho hoje. Vênus iniciou recentemente um tour prolongado por sua sexta casa analítica de saúde, bem-estar e rotina. Este ciclo é mais sobre a trezura e do que sobre Aiden provocateur, então se você não está se sentindo atrevido que sabe que pode ser, bem, não se preocupe, é por um motivo. Este trânsito encoraja tratar seu corpo como um templo após o hedonismo da quinta casa, e isso pode incluir uma diminuição da libido. Hoje, porém, a lua em sua expressiva terceira casa de comunicações envia um forte e fecha Vênus, lembrando de não esconder sua luz debaixo do alquire. Você é uma das estrelas mais brilhantes do Zodíaco e não deixe ninguém esquecer disso. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaco Attraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.